Eu sei que você também olha esse produto aqui na prateleira do supermercado e fala preço legal, parece que é bom, vou levar, tratamento aqui, ação em um minuto, imediata, vou levar? Aí você pensa, aí você deixa pro outro mês, você vai deixando, 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 mas eu comprei, vou te contar o que eu achei desse produto, que é o Supercondicionador Neutrox Hidratação Poderosa Ultra. Se você quer saber mais, me acompanha. É isso, eu comprei esse produto aqui, tá? Eu já tinha uma curiosidade nele e tal, sempre que eu olhava, eu via essa bisnaguinha e falava, é creme de pentear. Aí quando eu olhava, não, não, é condicionador. Aí eu falava, ah, então não vou comprar agora não, vou comprar depois, porque eu sou muito, assim, curiosa em creme de pentear, né? E tá, beleza. Aí como eu tava usando um shampoo e um condicionador, quem é cachado, quem tem cabelo cachado sabe, mais ressecado sabe, a gente usa muito mais condicionador do que o próprio shampoo, então ele sempre acaba primeiro. Então eu tava com uma duplinha aí, tô com uma duplinha de shampoo e condicionador, só que o condicionador já tá acabando, eu falei, vou comprar só o condicionador desse daqui pra eu experimentar e ver se eu gosto. E aí, gente, eu comprei. Esse produto aqui não é muito caro não, ele é por volta de nove reais no supermercado, não é tão caro assim não, tá? E o que eu achei interessante que me chamou a atenção nele é essa ação dele aqui em um minuto, uma ação imediata, tá? Então você vai passar o seu shampoo, lavar o seu cabelo, enxaguar bem e depois você vai utilizar esse condicionador aqui e a promessa dele é hidratar em um minuto, fazer o que ele propõe em um minuto, ok? E, gente, olha, ele contém chia, quinoa e amaranto. Um componente aqui que me chama muito a atenção é a quinoa. Por que quinoa? Porque a quinoa, ela além de fortalecer o cabelo, ela ajuda no crescimento do cabelo. Então, às vezes você tá com muita queda de cabelo, a quinoa sempre dá aquela forcinha pra diminuir a queda, pra tá deixando o seu cabelo mais forte, sabe? E você não perder tanto cabelo, não sofrer tanto com a queda do cabelo, ele fortalece e ajuda no crescimento, tá? E o amaranto e a chia, elas ajudam aí na hidratação, no brilho do cabelo, pra quem faz química, tá? Pra tá ajudando a recuperar esse cabelo. Então, assim, benefício não falta, né? Então eu comprei ele e falei, bom, vamos ver se ele realmente funciona. Lavei o meu cabelo e passei, enxaguei normal e depois passei ele. Em um minuto, a gente, quando fala que um minuto, a gente fica naquela expectativa, né? Um minuto, você já vai passando, você já vai achando que o negócio vai ficar macinho. Bom, no meu cabelo ele não resolveu em um minuto, não, tá? Eu fui sentindo a ação do produto mais ou menos com três minutos que eu tinha passado, que eu estava fazendo a massagem no couro cabeludo, no meu cabelo. Aí que eu fui começar a sentir a reação do produto, de três minutos pra frente, mais ou menos. Não foi em um minuto, no meu caso, não, tá? Se no seu caso foi um minuto, me conta aqui nos comentários que eu queria saber. Mas no meu caso não foi um minuto, não. Ah, eu tô triste por causa disso. Não, não tô triste por causa disso. O produto tem que, na minha opinião, ele tem que fazer o que ele promete. Se ele fizer o que ele promete, tá bom. Não precisa ser em um minuto. Mesmo ele prometendo em um minuto, tá bom, tá bom, né? E bom, gente, esse condicionador, ele te promete hidratação, brilho, mas uma hidratação ultrapoderosa que vem falando, né? Inclusive ele fala aqui, ó, lave os cabelos como de costume, enxaguando-os bem com os cabelos úmidos, aplique o produto, mexe a mexa, mexe a massageando por toda a extensão e deixe agir por um minuto, enxágue bem. Aí tá falando aqui, ó, ele é livre, ele é vegano, 100% vegano, natural, não é testado em animais, isso é muito bom, eu fico muito feliz com isso. Liberado, sem sulfato, sem parabeno, sem óleo mineral, sem petrolato e sem parafino. Ele é um produto natural, tá, gente? E tá falando aqui, tem chia, quinoa e amaranto. Então eu já falei um pouquinho sobre esses ingredientes, o que eles fazem de bom pro cabelo. E bom, gente, pra início de conversa, igual eu falei pra vocês, a ação dele pra mim não foi em um minuto, foi de três minutos pra frente, ok? Mas ele agiu bem. Quando eu estava enxaguando ele, eu sentia o meu cabelo bastante sedoso, meu cabelo bastante macio, aquela rigidez do shampoo, ele deu uma podada e eu gostei muito disso. Inclusive, eu já usei outros condicionadores mais caros que não deram a hidratação que ele deu. Ele deu uma hidratação bem legal no meu cabelo, eu gostei bastante, tá? Eu gostei mesmo da hidratação que esse produto deu no meu cabelo. Aí lendo sobre ele, eu descobri uma outra coisa aqui, que além de você poder usar ele como condicionador, você pode usar ele como creme pra pentear, tá? Aqui tá falando que pra ação sem enxágue, aplique o produto em toda a extensão dos fios molhados ou úmidos, para melhor resultado, use a linha completa desse Neutrox aqui. E bom, gente, eu fiquei surpresa quando eu vi que ele também poderia ser usado como creme pra pentear, porque todo mundo sabe que eu amo creme pra pentear. Então, o que eu fiz? Eu usei ele como condicionador e usei ele como creme pra pentear também. Esse foi o resultado dele, tá? Depois de lavar, condicionar e usar ele como creme pra pentear, eu achei que deu brilho, essa parte de dentro sempre é mais notável, sempre é mais visível. maleabilidade, deixou meu cabelo sedoso, deixou meu cabelo macio. Eu achei o custo-benefício dele legal, porque ele não é tão caro pelas vantagens que ele te dá, entendeu? Então, assim, eu só acho que ele não rende muito. Quer dizer, não é que ele não rende. Se você for usar ele só pra condicionador, beleza. Ou se você for usar ele só pra creme pra pentear, beleza. Mas você usando pros dois aqui, ó, não rende muito não, porque eu usei bastante desse bichinho aqui, tá? Eu usei bastante dele hoje. Tanto no condicionador lá, como depois como creme pra pentear. Meu cabelo é grande, eu uso creme pra pentear pra caramba. Então, assim, eu usei bastante desse produto aqui. Então, acabou que ele não rendeu muito não. Deve estar por aqui já, ó. Olha o tanto que eu usei. Por aí. Eu achei a textura dele bem legal, tá? Ela é bem mediana, não é nem muito aquela coisa grossa, mas também nem é muito aquela coisa fininha, que vai caindo com facilidade. Outra coisa que eu achei interessante, o cheirinho dele é muito bom, tá, gente? É um cítrico adocicado, sei lá. É porque existe também esse daqui, que eu já fiz resenha no canal, que é o pote, a máscara, né? Na verdade, ele é 3 em 1, é multifuncional. E ele, ele tem a vantagem de servir como máscara, ele tem a vantagem de servir como creme pra pentear e como condicionador, tá? Ah, Alexandre, então não compensa comprar esse aqui. Compensa mais comprar esse aqui, que ele é maior e serve pra várias, mais outras funções, além de condicionar e creme pra pentear. E aí eu pensei, real, é verdade, vale mais a pena você estar comprando esse aqui, eu não vou mentir, porque esse aqui ele tem 3 funções, tá? Ele faz aí 3 funções. E outra coisa, esse aqui ele tem mais ingredientes, tá? Aqui tá falando que ele tem um complexo de frutas, ou seja, tem abacate, tem manga e cacau, que esse daqui não fala que tem, tá? Esse daqui tá falando que ele tem só chia, quinoa e amaranto. Esse aqui, além de ter chia, quinoa e amaranto, ainda tem essas frutas, tá? O complexo dessas frutas, que é abacate, manga e cacau. Então, assim, o resultado deles dois, eu achei super parecido. Tanto esse do potão, quanto esse aqui. Então, se for pra comprar um, eu acho melhor você comprar esse daqui, porque ele vai te durar mais tempo e vai te servir pra mais coisas. E ele tem mais ingredientes, que deixa ele melhor, o resultado dele melhor. Apesar de que, em sentido de resultado, eu não vi tanta diferença dos dois, não, tá? Em sentido de textura, também não vi muita diferença entre os dois, ok? Mas, dando a nota aqui pro produto, que a gente sempre faz isso aqui no canal, eu vou dar pra esse produto aqui nota 9. Eu ia falar 10, mas não é 9. Por que nota 9, gente? Porque o produto, ele é muito bom, o custo-benefício dele é legal, ele cumpre o objetivo dele, só que, com exceção de uma coisa, que é esse negócio de um minuto aqui. Eu não achei esse negócio de um minuto aí, verdadeiro nele, não, tá, gente? Eu usei e eu gastei mais de um minuto pra sentir que ele tava começando a agir no meu cabelo de uma forma legal, tá? Então, por isso que eu vou dar 9. Mas, assim, eu gostei do produto, eu recomendo o produto. Se você tem medo de comprar o pote grande, compra esse daqui primeiro, experimenta, vê se você gosta. Se você gostar dele, você vai gostar do grande, tá? Porque a diferença é muito pouca. Então, foram essas as considerações desse produto. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. agradeço imensamente a atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!